A gente fala agora sobre política, porque neste final de semana, diretórios municipais do DC e do PDT lançaram mais um nome para a disputa à Prefeitura de Três Lagoas. O Rui Costa Neto e a vice-aparecida Pesutti irão concorrer na chapa majoritária. A reportagem é do Emerson William. O médico ginecologista e obstetra Rui Costa Neto, do Partido da Democracia Cristão, DC, oficializou a candidatura na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. O lançamento ocorreu durante a convenção bipartidária, realizada na última sexta-feira. Rui pretende se lançar como candidato da oposição ao grupo político do PSDB, que atualmente tem maioria na Câmara e tem um mandatário na administração municipal. Vocês viram que recentemente foi puxado o tapete praticamente o doutor Paulo Verão, então sumiu a oposição em Três Lagoas. Fabrício Venturoli saiu, Sayuri, Davis, então todos os que teoricamente seriam oposição desapareceram. Por que será? Então eu me lancei como uma voz, como uma oposição forte ao doutor Cassiano Maia, porque eu vejo que Três Lagoas precisa de mudança. Como médico, Rui prioriza a saúde como um dos destaques no plano de governo. E eu já trabalho há 15 anos, 16 anos em Três Lagoas, na unidade do São Carlos, e eu vim, acompanhei e acompanho reclamações diariamente, por falta de medicação, medicação de alto custo. Sabemos que é uma situação crônica no Brasil todo, mas existem formas de ser resolvida, como resolvendo com uma licitação mais moderna, não deixando faltar o remédio para você pedir novamente esse remédio. Para a segurança pública, o candidato afirma que será responsável pela criação da guarda municipal, caso seja eleito. A gente vê praças abandonadas, foram criadas várias praças, e hoje em dia você vê praças abandonadas, com pontos de droga, então isso é muito ruim para nossas crianças. A chapa de Rui Costa Neto é composta pelo DC e pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que indicou a vice oficializada aqui na convenção. Ambos os partidos vão lançar nomes para disputar a Câmara dos Vereadores. O DC tem 16 candidatos e o PDT, 9. A parecida Pessuti vai compor a chapa para a Prefeitura ao lado de Rui. Ela é empresária, formada em Direito e já atuou como auxiliar de enfermagem. Caso eleitos, ela afirma que será uma vice atuante. Isso está sendo o maior prazer e a maior honra para mim, que eu jamais esperaria, é esse convite. Eu pretendo estar atuando com ele o tempo todo, ser o braço direito dele, da melhor forma possível, tanto na parte que eu sou formada, melhorar muito a parte que os adolescentes estão precisando nas drogas, na recuperação contra o alcoolismo, que eu vejo que está precisando muito. E eu vejo que foi feito muita coisa, mas precisa ser mais, muito mais, pela nossa cidade. A presidente municipal do PDT, Daniela Costa, afirma que a coligação tem se preparado para transformar o cenário político de Três Lagoas e enaltece os nomes colocados à disposição pelos partidos. Aqui em Três Lagoas, não tínhamos no DC. Em primeiro lugar, a gente construiu o DC aqui, trouxemos, conseguimos apoio do presidente estadual e formamos o DC. Quando formamos o DC, o PDT, que também não tinha mais em Três Lagoas, resolveu tentar uma coligação para a gente apoiar o doutor Rui a candidato a pré-prefeito de Três Lagoas. E aí a gente construiu o PDT também. Então, assim, são partidos novos aqui na cidade, a gente tem pouco recurso, mas eu acho que vai ser muito importante a gente, essa visibilidade, sabe, para a gente mudar alguma coisa dessa política atual. porque desse jeito não dá para ficar. Não vai ser uma guerra fácil, vai ser difícil, o outro partido tem uma coligação muito grande, nós somos o DC e o PDT, mas a gente está apoiando o doutor Rui, que vai ser um nome muito importante para Três Lagoas, eu tenho certeza. Eu queria também, agora, convidar todo mundo para vir conhecer mais a fundo, as propostas são muitas, é muito grande, mas a gente já tem um plano de governo todo estruturado, do PDT, do DC. O presidente estadual do DC, Edilson Jara, esteve presente na cerimônia da convenção. O partido conta com candidaturas majoritárias nas principais cidades do estado, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Mas ele afirma que aqui será o foco da sigla e onde deve enfrentar o maior desafio, que é eleger Rui Costa. A democracia cristã, desde que eu assumi há um ano, um ano atrás, a gente conseguiu organizar, principalmente nas três maiores cidades do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, e mais sete municípios, nós temos candidatura própria. Mas estamos com 17 candidaturas na proporcional e 10 na majoritária. E Três Lagoas é o nosso foco principal, porque aqui está acirrado, praticamente ficando só dois candidatos na disputa, e a gente vai focar mais Três Lagoas a partir de agora, depois da convenção. A gente sabe que não vai ser fácil lutar contra o sistema, mas o Democracia Cristã vai colocar o doutor Rui na disputa, vai colocar o doutor Rui à disposição do povo Três Lagoense para uma nova opção para Três Lagoas, para que a gente possa, a partir de 6 de outubro, fazer tudo diferente, fazer um projeto diferente. Estamos começando uma política diferente, não só em Três Lagoas, mas no estado do Mato Grosso do Sul e a nível nacional. A Democracia Cristã está lançando candidato a prefeito e a vereador em todo o território nacional. Então, a Democracia Cristã espera em Três Lagoas eleger de quatro a cinco vereadores do DC e na coligação do PDT eleger mais dois vereadores. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, vamos trabalhar para isso. Essa é a terceira convenção de partidos com candidaturas majoritárias realizada em Três Lagoas. Os candidatos agora se preparam para a campanha oficial que começa em 16 de agosto.